Onde do forró segura corações apaixonados Sou o primeiro homem da lua Fazendo o que ninguém já fez Sou aquele homem da lua Amando pela décima vez Sou apenas um ser humano Que precisa sonhar antes de trabalhar O que será? Será Que viverá Verá Ouço o que dizem as palavras Mesmo quando não dizem nada Sei que a vida não teria sentido Se você não estivesse comigo Juntos não há nada a temer Pois todo aquele que dá Mas terá o que receber É inútil nada contra a corrente Afinal, quem decide E de teu coração O que será? Será O que será? Quem viver Verá O que será? Será Quem viver Verá Não há noite que não se acaba Onde toda estrela é você Vinte e quatro horas por dia Vinte e quatro horas por dia Perceber É inútil nada contra a corrente Afinal, quem decide É o coração O que será? Será Quem viver Verá O que será? Será Quem viver Verá Bondi do Forró Volume 2 Olha o nosso amor valer Quando a gente fez A primeira vez Que lindo como aconteceu Desejo de verdade Brasil sem maldade Quando voltei por mim Eu estava assim Preso no teu laço E perdi de amor Eu senti você No ar Em meus braços Não consigo esquecer Esta emoção De uma vez Vem me entregar Seu coração Da paixão não sei fugir Meu amor E se não some Te fiz mulher Pra ser sempre o seu homem Te fiz mulher Pra ser sempre o seu homem Olha o nosso amor valer Quando a gente fez A primeira vez Foi lindo como aconteceu Desejo de verdade Prazer sem maldade Quando voltei por mim Eu estava assim Preso no teu laço Me perdi de amor Eu senti você No ar Em meus braços Não consigo esquecer Esta emoção De uma vez De uma vez Vem me entregar Seu coração Da paixão não sei fugir Meu amor E se não some Te fiz mulher Pra ser sempre o seu homem Te fiz mulher Te fiz mulher Pra ser sempre o seu homem Bom dia do forró Volume 2 Quanto mais eu penso em te deixar Mas eu sinto que não posso Hoje já me prendi a sua vida Muito mais do que eu devia E quando a noite é de regresso Você briga Por qualquer motivo Só peço que tenha vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais te ver Oh meu amado Oh meu amado Por que brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo Estou perdendo A nossa vida Deve Ser de alegria Pois eu me amo Tanto Bom dia do forró Pra você amar demais E já não consigo esquecer As tolices Que você diz Nessas horas Já tentei Mas não posso Eu tenho a impressão Do amor Que um dia existiu Entre nós Hoje só resta Uma chama apagando O medo de ficar só Me apavora E eu me desespero Só me resta pedir Sua ajuda Pedir que você não me deixe Meu amor Oh meu amado Oh meu amado Por que brigamos Por que brigamos Por que brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo Estou perdendo A nossa vida Deve Ser de alegria Pois eu me amo Estou perdendo Tanto E essa canção Pra quem tiver apaixonado Canta com o bonde do forró Segure aí É animal É tão voraz Esta paixão É vindável Mentira faz Faz confusão Chegar da medo Chegar da medo Sabe o segredo Meu coração É sempre assim É sempre assim Sem avisar Me surpreende Demais pra mim Quando sei lá Chegar e me rende Me devora Depois sonha A alma chora É inevitável te amar assim Enquanto às vezes digo Não mais lá no fim Sempre me entrego É inevitável O poder da paixão Se tento esquecer Lá dentro o coração Fica surdo Fica mudo Fica cego É sempre assim Sem avisar Me surpreende Me surpreende Demais pra mim Quando sei lá Chegar e me rende Me devora Me devora Te amar e me rende Te amar assim Sei que acabou Aquele seu amor Não é mais o mesmo Não é mais o mesmo Amor sem fim Amor sem fim Tantos anos Parabéns pra mim Parabéns pra mim Parabéns pra nós dois A esse dia abençoado Eu te quero do meu lado Pra ver o nosso amor recomeçar Bom dia do forró Volume 2 Você me lembrou Esse dia Esse dia passou Meu coração sofreu calado No dia que me disse sim Juramos um amor sem fim Tantos anos Tantos anos de casado Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra nós dois Parabéns pra nós dois A esse dia abençoado Eu te quero do meu lado Pra ver o nosso amor recomeçar Parabéns pra você Parabéns pra nós dois Parabéns pra nós dois A esse dia abençoado Eu te quero do meu lado Pra ver o nosso amor recomeçar 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 Bunde do forró Arrebenta o coração Cada vez que eu te vejo Te desejo mais um pouco Não consigo me livrar Dessa paixão O teu beijo me faz Eu me pego quase louco Só você pra me tirar Da solidão A lembrança dos teus beijos O perfume do seu corpo A essência, a razão Do meu viver Sinto falta do teu risco Teu abraço, meu abrigo Tô morrendo de saudade de você Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Você é tudo em meu mundo Você é tudo em meu mundo Nem sequer um segundo Consigo te esquecer Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Toda noite em meu quarto Quando eu deito em minha cama Só falta você Você Só falta você Bom dia do forró Volume 2 A lembrança dos teus beijos O perfume do seu corpo O perfume do seu corpo A essência, a razão do meu viver Sinto falta do seu corpo Sinto falta do teu risco Teu abraço, meu abrigo Tô morrendo de saudade de você Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Você é tudo em meu mundo Nem sequer um segundo Consigo te esquecer Eu te amo demais Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Toda noite em meu quarto Quando eu deito em minha cama Só falta você Você Só falta você É bonde, é bonde, é bonde, é bonde do forró Bonde do forró Volume 2 Não parou Quando você mexe o bumbum Não parou Quando você mexe o bumbum Essa faz a gatinha dançar É nesse balanço que eu vou Sacudindo que terror Novo ritmo que chegou Não parou Só tem gata Só tem gata dando bola Quem não entra Não parou Não parou Não parou Quando você mexe o bumbum Não parou Quando você mexe o bumbum Não parou Quando você mexe o bumbum Essa faz a gatinha dançar E pode balançar E pode balançar Pode balançar E tá chegando mais sucesso No bonde do forró Olha a guitarra Bebo porque gosto de beber Amo porque gosto de amar Sofro mas não gosto de sofrer Minha vida é goê Até o mundo acabar Peço no cabra desmantelado Não para, não para, não para não É bonde do forró Bebo porque gosto de beber Amo porque gosto de amar Sofro mas não gosto de sofrer Minha vida é goê Até o mundo acabar Bebo porque gosto de beber Amo porque gosto de amar Sofro mas não gosto de sofrer Minha vida é goê Até o mundo acabar A minha vida é viver na solidão Rua é toda uma paixão Que nunca veio me amar Por isso eu levo a minha vida sozinho Veio que um pássaro sem ninho Sem lugar onde gozar Por isso enquanto eu pensar Que essa paixão Que feriu meu coração Só para me maltratar Por isso enquanto eu lembro Que esse amor Porque só me machucou Nunca mais eu quero amar Por isso enquanto eu lembro Que esse amor Porque só me machucou Nunca mais eu quero amar Bebo porque gosto de sofrer Eu bebo porque gosto de beber Amo porque gosto de amar Sofro mas não gosto de sofrer Minha vida é goê Minha vida é goê Até o mundo acabar Minha vida é viver na solidão Eu bebo porque gosto de sofrer Eu bebo porque gosto de sofrer Minha vida é goê Até o mundo acabar E pode balançar E pode balançar Agora ficou bom Agora ficou bom Agora tá bonita É que chegou O ciclo rolando 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 E pode balançar, pode balançar Não para, não para, é o bonde do forró Segura o balançado, é o bonde do forró Não para, não para, não para não E pode balançar, pode balançar O bonde do forró, volume 2 Ele é o Sefe, ele é o Sefe do Cuteiro E vai abrir um brega pra poder ganhar dinheiro Ele é o Sefe, ele é o Sefe do Cuteiro E vai abrir um brega pra poder ganhar dinheiro Ele é o Sefe, ele é o Sefe do Cuteiro E vai abrir um brega pra poder ganhar dinheiro Ele é o Sefe, ele é o Sefe do Cuteiro E vai abrir um brega pra poder ganhar dinheiro Sua mãe é o apu Sua mãe é uma pura, sua mãe é uma pura senhora Seu pai deu o pó, seu pai deu o pó Deu o coração pra ela Vou dar-se uma pó, vou dar-se uma pó Vou dar-se uma fotografia Vou dar-se pras cor, vou dar-se pras cor Vou dar-se pras coisas da vida Ele é o chefe, ele é o chefe do coteiro E vai abrir um brega pra poder ganhar dinheiro Ele é o chefe, ele é o chefe do coteiro E vai abrir um brega pra poder ganhar dinheiro Ele é o chefe, ele é o chefe do coteiro E vai abrir um brega pra poder ganhar dinheiro Ele é o chefe, ele é o chefe do coteiro E vai abrir um brega pra poder ganhar dinheiro E pode balançar, pode balançar Não para, não para, é o bando de forró E só te balançar Ele é o sep, ele é o sep do puteiro E vai abrir um brega pra poder ganhar dinheiro Ele é o sep, ele é o sep do puteiro E vai abrir um brega pra poder ganhar dinheiro Ele é o sep, ele é o sep do puteiro E vai abrir um brega pra poder ganhar dinheiro Ele é o sep, ele é o sep do puteiro E vai abrir um brega pra poder ganhar dinheiro Sua mãe é o ator Sua mãe é o ator Sua mãe é o ator, a senhora Seu pai deu o pó Seu pai deu o pó Deu o coração pra ela Voltar-se uma foto Voltar-se uma foto Voltar-se uma fotografia Voltar-se pras cor Voltar-se pras cor Voltar-se pras coisas da vida Ele é o sep, ele é o sep do puteiro E vai abrir um brega pra poder ganhar dinheiro Ele é o sep, ele é o sep do puteiro E vai abrir um brega pra poder ganhar dinheiro Feleu, você é feleu, você é filho do puteiro E vai abrir um brega pra poder ganhar dinheiro Feleu, você é feleu, você é filho do puteiro E vai abrir um brega pra poder ganhar dinheiro Essa vez até eu vou querer abrir um puteiro E pode balançar, pode balançar É bonde do forró Não para, não para, não para não É bonde do forró Pra você, no mais, no mais Eu gosto assim Eu gosto assim Eu gosto quando você sobe e desce Fica em cima de mim Tirando a roupa Me deixa louca Louca de amor É geladinho Sinto o seu beijo Eu gosto quando você sobe e desce Fica em cima de mim Eu te desejo Me dá um beijo Me faz frutuar Ai, 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 ai amor Ai, amor Você muda no meu pescoço Sinto o seu calor Ai, 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 ai amor Você me beijando todinha Fico molhadinha Vai me morder em cima do brigo Sinto aquele arrepio É tão bom Eu sinto o meu de sua boca Meu amor Me deixa louca Me faz delirar Vai me amar todinha Fugiu sua sua laranja Sinto o gosto da maçã Vou te fazer um milk shake Vou chupar no canadinho Eu sinto o meu de sua boca E meu mar de sua boca Amante Você vai me amar idade Vou te fazer um demão Vou te fazer um remão Vão me madade Vai me morder em cima do brigo Sinto aquele arrepio É tão bom Eu sinto o mel de sua boca Meu amor me deixa louca Me faz delirar E vai me amar todinha Eu sinto a sua laranja Sinto o gosto da maçã Ao te fazer um milkshake Vou chupar no canudinho Assim toda manhã Vai me morder em cima do umbigo Sinto aquele arrepio É tão bom Eu sinto o mel de sua boca Meu amor me deixa louca Me faz delirar E vai me amar todinha Pois eu sinto a sua laranja Sinto o gosto da maçã Ao te fazer um milkshake Vou chupar no canudinho Assim toda manhã Um monte do forró Pra você amar demais Quando faz amor Olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim Gosta mesmo de mim Vai me dizer É pra sempre Isso é amor Uma doce mentira O baby Mas quando está só Se morde de amor Rolando na cama Chamando o nome Eu não quero tocar em você Oh baby E fazer seu jogo Vai me deixar louca Sei que você pensa O amor é do seu jeito Coração quebrado Coração quebrado E orgulho inteiro Amar assim Jamais dizer adeus Já não é mais Uma grande surpresa Viver assim Assim um monte de amor Eu não quero tocar em você Oh baby E fazer seu jogo Vai me deixar louca Sei que você pensa O amor é do seu jeito Coração quebrado E orgulho inteiro Amar assim Jamais dizer adeus Já não é mais Amar assim Jamais dizer adeus Já não é mais Uma grande surpresa Viver assim Assim um monte de amor Bonde do forró É pra você amar demais Você tem o tempo que quiser De você aceito que vier Menos solidão Me promete tudo outra vez A esperança louca de um talvez Me basta ilusão Só te peço o brilho de um luar Eu só quero sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver Um beijo Um beijo pra mim Um beijo pra mim Um beijo pra mim Um beijo pra mim Eu te aceito assim O que eu sei é que jamais Vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você Mas invento você todo dia Pro meu coração Deixo saudade e nada mais O que é que os corações não são iguais Não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira me enganando Deixo saudade e nada mais O que é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando O que eu sei é que jamais Vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia Pro meu coração Deixo saudade e nada mais O que é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Pra que eu passe a minha vida inteira me enganando Deixo saudade e nada mais O que é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando Deixou saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Até que eu passe a minha vida inteira me enganando Deixou saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando Eu dou um duro de segunda a sexta-feira Vendo verdura na feira e atendo no varejão Chega domingo eu arrumo a barra aqui Quem quiser verdura minha só chega e cura a mão Quem é que quer verdura? Se quiser pode falar Você deu uma risadinha Você quer verdura minha tá sem jeito é de pegar Quem é que quer verdura? Se quiser pode falar Você deu uma risadinha Você quer verdura minha Tá sem jeito é de pegar Pode pegar que eu deixo Simbora! Bonde do Forró, volume 2 Empregada puxa saco da patroa Gosta de verdura boa e não importa de gastar Mas patrão que é muito exigente Só quer verdura da gente Mas não gosta de pagar Quem é que quer verdura? Se quiser pode falar Você deu uma risadinha Você quer verdura minha Tá sem jeito é de pegar Quem é que quer verdura? Se quiser pode falar Se deu uma risadinha Você quer verdura minha Tá sem jeito é de pegar Você deu uma risadinha Tá querendo verdura minha Pode pegar que eu deixe Vender carante Tentei mas não consigo Uma mandioca é um perigo E não é fácil perecer Chá de picão, pó barbado e pegateza Eu só confio nas freguesas Mas eu tenho que vender Quem é que quer verdura? Se quiser pode falar Você tem uma risadinha Você quer verdura minha Tá sem jeito é de pegar Quem é que quer verdura? Se quiser pode falar Você deu uma risadinha Você quer verdura minha Tá sem jeito é de pegar Essa verdura vai dar o que falar Simão! Vender caralho Se tentei mas não consigo Uma mandioca é um perigo E não é fácil perecer Chá de picão, pó barbado e pegateza Eu só confio nas freguesas Mas eu tenho que vender Quem é que quer verdura? Se quiser pode falar Você tem uma risadinha Você quer verdura minha Tá sem jeito é de pegar Quem é que quer verdura? Se quiser pode falar Você tem uma risadinha Você quer verdura minha Tá sem jeito é de pegar Graças a Deus o castigo acabou Ela liberou de novo Não tem mais greve de amor Eu já estava morrendo de paixão Eu pedindo a quem que ela só dizendo não Mas eu não quero nem lembrar Que isso é coisa do passado O importante é que agora está tudo liberado Beijo na boca Tá liberado Fica sem roupa Tá liberado Amor gostoso Ilegal Tá do jeito que eu gosto Ela liberou geral Beijo na boca Tá liberado Fica sem roupa Tá liberado Amor gostoso Ilegal Tá do jeito que eu gosto Ela liberou geral Bom dia do forró Volume 2 Graças a Deus o castigo acabou Ela liberou de novo Não tem mais greve de amor Eu já estava morrendo de paixão Eu pedindo a regue e ela só dizendo não Mas eu não quero nem lembrar Que isso é coisa do passado O importante é que agora está tudo liberado Beijo na boca Tá liberado Fica sem roupa Tá liberado Amor gostoso Ilegal Tá do jeito que eu gosto Ela liberou geral Beijo na boca Tá liberado Fica sem roupa Tá liberado Amor gostoso Ilegal Tá do jeito que eu gosto Ela liberou geral É o bonde do forró Colocando a galera pra mexer Vamos embora E aí galera Eu quero ouvir o gritinho de quem tá solteiro Então levanta a mãozinha agora Quem quer beijar na boca Dá um grito aí Quem quer namorar pelado Porque a partir de agora Com o bonde do forró Tá tudo liberado Beijo na boca Tá liberado Fica sem roupa Tá liberado Amor gostoso Ilegal Tá do jeito que eu gosto Ela liberou geral Beijo na boca Tá liberado Fica sem roupa Tá liberado Amor gostoso Ilegal Tá do jeito que eu gosto Ela liberou geral Eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo Não faz lembrar você Espero um outro dia Pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando E tudo é tão igual O pranto do meu rosto É feito um temporal É o vinho que embriaga Algum de cada dia Eu era tão feliz Eu juro eu não sabia Que nada é mais difícil Que viver sem ti Sofrindo pela espera De te ver voltar O frio do meu corpo Perguntar por ti E não sei onde está Se não tivesse ido Eu era tão feliz A vida vai passando E tudo é tão igual O pranto do meu rosto É feito um temporal É o vinho que embriaga É o bom de cada dia Eu era tão feliz Eu juro eu não sabia Que nada é mais difícil Que viver sem ti Sofrindo pela espera De te ver voltar O frio do meu corpo Eu vou perguntar por ti E não sei onde está Se não tivesse ido Eu era tão feliz E nada é mais difícil Que viver sem ti Sofrindo pela espera Sofrindo pela espera De te ver voltar O frio do meu corpo Perguntar por ti E não sei onde está Se não tivesse ido Eu era tão feliz Alô galera Joga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão É o bunde do forró Colocando a galera pra mexer O homem muito galinha Não consegue entender Será que ele não percebe Ver o seu chifre nascer Quando entra na gandaia Não tem hora pra voltar Não sabe quem sua cama O outro faz em seu lugar Vai vagabundo Dá uma de garanhão Em sua cama Tá pousando o ricardão Vai vagabundo Dá uma de garanhão Tem gente fazendo amor Em cima do seu colchão O homem que tem uma mulher Quer duas O que tem duas Quer quatro O que tem quatro Quer seis Eu só quero uma Só uma De cada vez Dá um guru no trabalho Recebe o seu ordenado Chega o fim de semana Ele estoura na gandaia Na rua Corte gostoso Mulher cerveja Já gelada Enquanto na sua casa O outro não paga nada Vai vagabundo Dá uma de garanhão Em sua cama Tá pousando o ricardão Vai vagabundo Dá uma de garanhão Tem gente fazendo amor Em cima do seu colchão Aô morena do cabelo enrolado Maior do que seu cabelo É o chifre do seu namorado Será que esse panaca Não consegue entender Quem planta chuchu na horta Tem o dever de colher Se deixar abandonado O que vai acontecer Aquela coisa gostosa Seu vizinho vai comer Vai vagabundo Dá uma de garanhão Em sua cama Tá pousando o ricardão Vai vagabundo Dá uma de garanhão Tem gente fazendo amor Em cima do seu colchão Vai vagabundo Dá uma de garanhão Em sua cama Tá pousando o ricardão Vai vagabundo Dá uma de garanhão Paga com a mesma moeda Tá na cara chifrudão Aô moçada Esse é o bonde do forró Que chegou com mais animação O homem que nos chama a mulher Pra dançar é um boiolão E a mulher que não aceita Pode crer que é sapatão Alô galera Olha o bonde do forró Aí Gosto de farra Gosto mesmo de folia Quero amanhecer o dia Mas tem que ser com mulher Música